MÚSICA 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 O que é isso? É isso. Minha mãe, ela vai se abonar quando você já. É isso. Se inscrever no canal, não se inscrever. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Não se inscrever no canal. 생각os bir das conteúdo a t abb seis se inscrever no canal. Se inscrever no canal, não sei se inscrever no canal. Se inscrever no canal, se inscrever no canal. Se inscrever no canal. 30 segundos dias nosssä Recently. gencero no canal. Olha que você mail no canal mesmo. Se inscrever no canal. E esse que остр sixteen någonório. Vamos lá. Vou bater o leite. Vou colocar uma colher. Vou colocar uma colher. Vou colocar uma colher. Vou colocar uma colher. Vou colocar um colher. Vou colocar um colher. Vou colocar uma colher. Ou se você quer fazer os seus filhos à casa. É tudo isso, hein? É tudo isso. Ele tem um fumo. Ele tem um fumo. Ele tem um fumo. Não, não, não. Ele tem um fumo. Eu vou enlevar meu poisson. Ele tem um fumo. Ok. Ok. Então, ele tem um fumo. Ele tem um fumo. Então, eu vou me fazer um fumo. A minha companhia, se você quiser. Atenção com esse assado. Ele tem um fumo. Ele tem um fumo. Ele tem um fumo. Ele tem um fumo. Se você quer ver, ele tem um fumo. Não tem um fumo. Ele 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 tem uma mão que esigna. Está bem. Então, eu estou pegando um fumo. Talvez assim. Então, você vai fazer um fumo. Para a sua mãe que nenhuma fumo. O que é um fumo na ilha. Eu vou fazer um fumo. Letra�a a séparência. A verno que ele vai ver. Quando ele estiver mal, podemos esperar. Calei, temos aqui o champignons de Paris. Vou colocar a panela Vou colocar a panela Vou colocar a panela Vou colocar o sal e o legumes Apenas a pôles para recuperar o resto da pôles. Porque eu coloquei as espiças, com a moussade e com o alimento. Mas quando eles não tivessem, eu ajouto 1 col de moussade. Você pode me dar de mim, por que não? Você vai continuar a remover. Tudo bem? Retourne-la, retourne-la. Você vai fazer o seu cabelo. Você vai fazer o seu cabelo. Ok, vamos fazer o cabelo. E a minha cozinha precisa muito de paciência. Muito bem. É bem fria. Você pode fazer o pimento. Então, eu coloco o pimenta Bissona Champignons de Paris Então eu coloco o pimenta Eu coloco o pimenta Eu coloco o pimenta Porque isso não vai picar Porque isso não vai picar Quando eu coloco o pimenta Então, eu coloco o pimenta E o pimenta E o pimenta é só Você entende? É só se torna É só se torna É só se torna Oh meu Deus Você vê a como isso parece? Os champignons de Paris Eu vou calmar para o meu pai E o pimenta é só Agora eu coloco o pimenta Eu coloco o pimenta A minha espécie é só Se torna o pimenta Não se preocupe, não se preocupe Então, eu coloco o pimenta Então, eu coloco o pimenta Então, eu coloco o pimenta Eu coloco o pimenta E a água. E a água. E a água. E a água. Vou misturar. Vou misturar um pouco. Mas um pouco. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vou tentar ver se échauffer Música 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 Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para que seja, vamos fazer a seca. A quantidade de gombos depende de você. Se o liga ou o mingi depende. Se o liga ou o o moinha depende. Mas em todos os resultados, você vai sair do salas. Então vamos lá. Eu vou cober. Eu gosto de fazer isso depois. a separação com a cibuleta e não é branco eu vou fazer isso Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Isso é virar muito. Para que tenha uma salida, vamos para cozinhar uma panza. Para que tenha uma gara de bicarbonato a uma salida. Quando você põe de água Então, eles vão ser muito bem invitées. Então, é um pouco mais claro. Então, é muito bom. Agora, eu vou fazer tudo. Então, eu vou fazer tudo. 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 Porque eles precisam fazer tudo. Então, é uma preferência. Então, você não precisa fazer como eu. Se você quiser deixar a cabeça para decorar sua assidora, não é bom também. Eu vou fazer tudo. Então, eu vou fazer tudo. A forma como você pode fazer isso, mas a gente tá amigura. Agora eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso, até quando a gente fica. Isso me permite a fazer isso, então eu faço isso. É mais fácil que fique com a gente, não tem amigos. Vamos a descer e de água. Mas é algo que eu estou a esBBED porque ela é um pouco um pouco Então eu começo com o champignons de paris porque os campeões de paris, eles já vão montar o salamão, como você sabe, mas quando você faz isso, você vai fazer isso você vai fazer isso, eu gosto de preparar com o pimenta Eu vou colocar a cor do que eu coloco. eu vou deixar um pouco do brilho vamos fazer um pouco mais não se torna o brilho porque não se torna o brilho ok? mas de gássaro você vai sentir um aroma de gássaro mas de gássaro então vamos aqui e a água e a água é assim e a água e a água é a água é só que eu vou fazer porque eu vou fazer isso se você não quer fazer o pássaro não quer fazer o pássaro Agora, o meu irmão, que tem a lindade, é um papão. É muito localizado. Então o pessoal, eles estão ficando com seus filhos. Porque na versão da Bíblia diz, que tem várias mulheres que eu tenho, mas elas estão fazendo a condução, mas elas estão fazendo a condução no meu irmão. Mas elas estão ficando no cabelo. Surtoutro. Eu vou ir ao salão. Eu vou ir fazer os seus olhos. Qual aniversário tem tantinho? Eu estou com a tante. Se inscreva no canal e ative o sincronizado. E aí, se inscreva no canal e ative o sincronizado. Agora, vamos continuar. Tchau, mademoiselle! Eu vou misturar as eu, o que é a piscina sua ameaça. O que é que eu estou aqui? Vou misturando as eu. Essa é a piscina de leitura. E a piscina de piscina como uma esposa. Agora vou misturando as piscinas. Vou misturando as piscinas e piscinas. Eu vou fazer um pouco de jambes, porque não é sempre bem feita, não é sempre mal apresentado. Mas eu vou fazer um pouco... Isso é Bibiane que fez isso. Isso vai ficar bem. e como osokalimangô vamos pôr para a mousquade vamos pôr para a mousquade vamos pôr para a mousquade O que é muito bom Onde está? É muito bom! Agora, eu fiz a o comidinho para comer e comer. Onde está? É muito bom! Então, eu vou fazer uma coisa para comer. Você viu que o gordo tem pronto. na primeira poinheta, tem cibulheta, célebre, e agora eu coloquei e continuando a colina, é a dizer que você recalina isso você disse que eu ouviu a tomate? não, eu te disse que a tomate é quando você quiser eu não coloquei a tomate está pra ter muito importante a quando eu estou gravando é rápido какую eram as pizzas aqui eu faço ela entre uma parda mas assim eu preciso virar toda a libr né ou rara trubinaparia então confusão zero você quer fazer uma boa assieda cara eu vou tão 것adinho Eu gosto muito de comer. Porque eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer. Então, eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer. Eu gosto muito de comer. Muito obrigado, minha mãe Esther. Obrigada. E eu também, quando você está cozido, eu gosto muito de comer. Preciso de comer com o ciboleta, tudo bom. Deixe-me beber. Eu vou colocar uma colina verde, então ela vai melhor. Eu estou com a minha mãe. Vou colocar a gombo. O que é o gombo? O gombo é muito bom. O gombo é muito bom. Você pode beber um pouco de água? A sua soia! Para estancar um pouco a soia, porque quando está a cota do fio, tem que sempre prendra o frio. O gombo é muito bom. O gombo é muito bom. O gombo é muito bom. Vou adicionar um pouco de água. Eu acho que é bom. O gombo é muito 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 bom. Ah, mas eu estou bando. Não se preocupe. Não se preocupe. Agora, eu vou fazer a marmite. Eu vou fazer a marmite. Eu vou fazer apenas 10 minutos. 10 minutos de coisão. Então, eu vou fazer um pouco de água. 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 Então, eu vou fazer um pouco de água. É a um pouco de água. Eu vou fazer um pouco de água. Então eu vou fazer um pouco. Eu adiciono de milho Aqui os cubos são finos e puissantes O aromão é e salar e o mel Então, eu vou fazer uma vez que eu não sozinha Você não sozinha que 1 minuto Você não sozinha que 1 minuto Você já tem 60 segundos Então, como eu disse, eu já disse 1 minuto Vamos ver como se ressemble à nossos bons legumes. Então, os legumes estão prontos. Eu quero comer o Kayasuka. Est-ce que j'ai tobilumasso ali? O que é que a espécie de pão tem a frio? A espécie de pão tem que se éveja bem. C'est parfait. E olha. Agora eu vou fazer uma espécie de bol de legumes. O meuimento é muito bom para produtos. Podemos fazer o serviço com a papão. É porque as mamãs, eu tenho alibra. Muito obrigado. Por isso é verde ou azul, portanto, depende da décoralização dos arados. Mas é sempre melhor. Então, nos arados e arados não tem problema. O arados, não tem problema. eu acho que a pesca de leitura é igual Então, essa aqui o o reúsono é prático então, vamos dar uma boa colère para servir você vai procurar sua colíder eles estão acabando, não são mais upgradada mas tem mais algumas minhas É um sopala com um algumas a escutado. Aqui tem bons sopala. Aqui, ah lá. Agora, para fazer uma espelha de jants, a um com pímonoa, essa é a um com��ador. Na verdade, isso é um boi. Está um boi. Então, a vontade de comer uma boa. Eu vou para o sopala. uma boa mulher, ela é sempre um pouco guardando então vamos assentar para assar porque o meu pai tem muito tempo e é aqui que termine a nossa... eu termine a minha cozinha então vamos lá comer e bom apetite a vocês a bientô aqui eu tenho uma fufu como quando eu tenho um fufu, um Congo, um tequê então nós temos um fufu e temos um fufu então eu tenho uma fufu Tem algumas pessoas. Ok, então, em algumas minutos, nos jovens à mesa, sobretudo com o appétit, porque nós vamos realmente bem comer. Eu vou fazer o máximo que eu vou fazer. Isso é tudo que eu vou fazer e vamos comer. Muito obrigado. Eu não tenho de sopalin, então eu me desbrouco com o papel. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um assidu, para fazer um assidu, para parcer a metade. Eu vou fazer um assidu, então nós temos aqui. Então fiquem com osange, depois você passa para está. Então fiquem com a osange. Então, você usa a uns assim, só para a osange, ou então, você faz assim, com a fome, então vamos fazer um assidu. Essa é uma lozinha, uma forma de lozinha. Eu sei que no lobby, normalmente, tem que fazer a milha, mas não é grave, não é grave. É uma forma dinâmica, faz com o que é lá, então não precisa fazer o chichinho todo o tempo. Se você fizer assim, você pode também fazer assim, como se você pliar lá, na kati kati. Você pode pliar lá. Você vê o que eu faço? E aí, na kati, como se. E aí, eu faço só isso. Olha. Eu vou fazer a mesma forma, mas não é a lozinha. Eu vou fazer a lozinha, mas não é a lozinha. Mas eu vou fazer a lozinha, porque eu vou fazer a lozinha, para fazer a lozinha. Para fazer a lozinha, eu vou fazer a mesma forma. Então, você vê, na kônia, eu vou fazer a lozinha. 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 Eu vou fazer a lozinha e lozinha. Eu vou fazer a lozinha. A lozinha, eu vou fazer a lozinha. E aí... Nós temos uma forma de losanches E aí nós temos uma forma de cada Como assim, você vê? E aí nós temos um ver Então, olha. Bom, isso não é importante De fazer porque é realmente feito para a cozinha Então, foi só aqui Porque nós temos aqui... Vamos, se você quiser? Nós temos aqui, mas... Nós temos aqui, vamos nos servir Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vai, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Cê é bom, o burré ou o leque? Então... E aqui, você está na mesa. Você pode usar a cozinha, vou deixar que você vá fazer um pouco. Eu não vou colocar um pouco de água. Dê-me-me de água, então ele vai. Então, como o azon se vai ficar com a crema, você vai ter um pouco de água, e se colocar um pouco de água, e depois, você vai colocar a água. Você vai ver, o que são os tiquianos e os karnamas, quando você vai colocar isso na mesa, Não é assim como isso, eles são elegantes. Então, eles precisam de uma maqueta. Para a ilbina. Est-ce que todo mundo está à table? Porque tem que comer a chão. Vamos lá. Eu gosto de fazer assim. E depois, você pega um pouco de cebola, sem exagerar. Como assim. Você pode fazer isso em casa. para o seu lugar é só isso e vamos comer também vou fazer o baguangalanga vou fazer manioc excusez vou fazer o meu microfone está aqui ou está? eu acho que ele está aqui você quer fazer o fibana? E aí agora você disse que ele estava fracassado? Ele fez a fazer uma coisa de zambê, senão me corta. Ele fez a te dar uma outra coisa. Eu vou falar sobre a Angers e o limbo de pambolio. Você não merece isso? Se você é um marido, você não merece isso. Se você é um marido com de graça, ou seja um homem ordinário, você merece que você tenha um bom. Porque depois de tudo isso, você vai ter uma mercência. Não, tem que ser legal. Agora vamos lá. Eu vou me dar uma olhada. Eu vou me dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Você não vai me dar uma olhada. Agora eu vou colocar um pouco de lado, só que eu vou formar a manioc de lado. Agora eu vou colocar a deco depois. Como assim, vou me recuperar em cima. Você pode colocar assim ou assim. Pode colocar isso aqui. Ou eu não gosto muito. Eu posso começar aqui. E vou colocar isso aqui. Você pode colocar isso aqui. E assim, eu vou fazer isso. Então, eu acho que eu tenho terminado. Então, a nossa receita aqui é o champignons de Paris, de la creme, piment, alho, mouscate, oio, céleri e a cibouletta, que eu chamo de sauce saccadinha. É um mian, 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 mian. Bom apetite. Aqui, você tem os legumes verts que você conhece, mas eu chamo de encassé. Agora, eu vou fazer um pouco, agora, eu vou fazer uma receita encassada de maman. Uma receita que todas as mamãs devem fazer para os seus filhos. Quando você tem uma receita, eu vou fazer uma receita encassada de maman, eu vou fazer uma receita encassada. E aí, nós temos o pão, o manioc, o fufu. E aí, nós estamos prontos para comer. E aí, nós temos o convivimento. E aí, nós vamos para comer. E aí, eu vou fazer uma receita encassada. E aí, eu vou fazer uma receita encassada. E aí, três milagre responsáveis. E aí, eu vou fazer uma receita encassada. Deixe-me ver, eu vou fazer uma receita encassada. Nós temos que ter de se empurrar aqui, no qual é o dinheiro para os outros dias. Mas esses dois se adaptarem ao longo prazo. E eles dias até os detalhes e aproveitados para o menos para que você fique. A mamãe Esther nem é tão útida. Vamos mais vamos ver como os gostosos. Você está aqui a boa oportunidade. Porque ao momento da sala preocupação é bom durante mais pra você ter um comentário. Em mas de um momento. Por que? A gente fica muito sinto. E é um importante. Com certeza, é que nós temos a ajuda muito forte. E a nossa sala, como se eu era à casa, é uma coisa que nós teremos a vida. Então, nós temos que ter uma pergunta para você. Eu te digo obrigado por pensar em mim. Eu acho que seja um programa do céu, porque eu não sei se que morreram. Então, nós estamos dizendo que nós temos uma sozinha. Nós temos que ter uma coragem de legumes verdes. Nós temos que ter uma cibola de fã e depois torne-se com a assieta de maniôme. En tout cas, eu sou bem-ecipi à minha família que eu estou aqui. Então, obrigada, obrigada. Obrigada a todos. Eu acho que sempre é invita na vida aqui. Eu também te convido em Bartô e aqui também. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir. Obrigada, tentere tenterei, aqui, Senhoras e senhores. Com licença. Então, todo mundo está lá, todo mundo está lá, vai invitar a mamãe Zali, depois a mamãe, vai... Vai couver, assiette... Sim, eu vou fazer a mamãe para o dia, então essa é isso realmente... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Sos montade. Não, saccade. 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 Sos saccade que a table ao goûter... Um pouco de comentário, depois estamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a mamãe, vai me roubar. Maman, tem as frouxsítes lá? Não tem as frouxsítes? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar, vamos vamos agora ànsa. Vamos e o que você nos diz. Ok, vamos. Bom apti. Bom apti. Saus de moca de demaca. Saus de moca deis. Saus de moca deis. Moca deis. Combien, papa? 3. 3, é bom. 3, é bom. Vou te dar agora, só vou te dar agora. Ok. Passe-pare-la. E vou te dar agora, porque eu vou te dar agora. Aqui eu vou te dar agora. Aqui, aqui, hoje eu vou te dar agora. Então, eu vou te dar agora. Nós vamos te dar agora. Sacar de! Comunso de morceira eu te dar? 2 doceiros, maman. D'accord. Pensei-nos. Vamos nos ensurrarmos na mesa. Ok. D'accord. Eu vou me botar de frente à câmera e... Ah, eu vou botar a sua, eu vou botar. Bom apetite. Obrigado. Eu vou te dizer algo... En todo caso, neste momento, você já está errado. Você está bem feito, é bom. Então, vamos falar francês. Então, como você achou a Sousa Cadê? Ok, um pouco de comentários, tem que livros? Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Ok. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar, mas... Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu não quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Mestre? A comida não foi muito bom. Eu sempre fiz um bom. Eu senti que... Tem um gosto muito bom. É uma coisa maravilhosa. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Aqui vamos des assiettes para comer o game. Aqui está o que eu vou fazer. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Não, você vai fazer isso. Você vai fazer isso para comer. Maisauto quebra! Assim fora da comida. Você vai colocar isso para comer. Aqui com isso. Sim. Sim. Com quebrouce? Tem um badge. Tem uma coisa muitoOLA. Deixe-se para comer. Você pode amarları tr grammar. E agora eu vou cozinhar os legumes e o mesmo tempo e o mesmo tempo e o mesmo tempo como a durou o becky e a minha vida eu não gosto muito bom o mesmo tempo não, eu não gosto um pouco e a meio-gumoa e você vai gostar com a corto de piment eu gosto e assim eu não gosto Então vou pegar a sozinha. Vamos lá. Você vai me fazer um saco de café. Você vai me fazer um saco de café. Você vai me fazer um saco de café. Não, não é bom. A gente vai assisar a gente vai assisar e você vai assisar e a água de fracasso é assim como você quer fazer é bem feito é bom é a primeira vez que você não pode fazer e a água, mas você deve ser bem mas que você quer fazer isso é bem é mais não é mais é muito mais E são todos os anos de idade. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Desculpe-me, mas eu vou explicar. A comida. Obrigado. Mãe se chama Maca Sipo. O legumes. O legumes são verdes. 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 Obrigado. O legumes são verdes. É muito bom. É o legumes são verdes. É o legumes. Com os gomos. Não adianta muito. É muito bom. Sim, é muito bom. Não adianta muito. É muito bom. Ela foi muito bom. Foi uma hora de falar. E eles fizeram uma poupança. Ficou, safado? Ficou. A tornação foi uma poupança. Eles fizeram uma poupança. Eles fizeram uma poupança tão boa. By you, você tem que ver que você tem aqui que você tem aqui. Obrigado saccade, saccade com a cano cano, eu vou dizer que é muito, muito, muito bom Obrigado, nós nos encontramos na emissão Moussous, eu vou dizer, bisous Bye Bisous Sous-titrage ST' 501